Oi, eu sou o Gustavo Pasqualim, estou aqui do meu ambiente da Casa Cor. Então, nós projetamos um restaurante, que ele tem em torno de 600 metros quadrados, e ele é setorizado por algumas áreas, né? Tem o hall de entrada, tem o living, tem uma espera e tem o restante do restaurante. Todo o imobiliário foi da Dunelli. Então, algumas peças de linha a gente customizou, outras a gente procurou adequar ao nosso projeto, mas sempre com a possibilidade de alterar algum detalhe, alterar alguma cor. E isso foi muito importante, porque conseguimos chegar no resultado final aqui do living do restaurante. E isso foi gerando uma confiança, tanto para mim, quanto para o meu cliente. E é muito bacana você ter um apoio, uma abertura para fazer qualquer ajuste, coisa que muitas outras lojas não têm. Voltamos com TV Casa Cor ao vivo no final.